A Marilza deve sete anos de IPTU. Chegou a receber até uma carta judicial como cobrança. No primeiro dia de refis, ela veio resolver essa situação. Virar um ano livre desse imposto, tranquila, bem sossegada. Já a Terezinha construiu uma casa sem a licença e foi multada várias vezes. São mais de dois mil reais em multas. Eu tô achando bom, porque se eu tiver um desconto pra me regularizar tudo isso, daí pra mim vai ser ótimo, né? Pra não ficar devendo a prefeitura, né? O Refis 2019, dia parecida de Goiânia, começou nesta sexta-feira e vai até o dia 9 de novembro. Já o pagamento do boleto gerado aqui poderá ser feito até o dia 23 de novembro. O atendimento está sendo em uma sala da cidade administrativa, bem ao lado da prefeitura da cidade. No ano passado, o Refis arrecadou 22 milhões de reais. Pra esse ano, a expectativa da prefeitura é que só em pagamentos à vista seja arrecadado 15 milhões. Com os parcelados, esse valor sobe para 23 milhões. E se você quer aproveitar o desconto de até 90%, deve estar atento às regras. À vista, ITU, PTU e taxas, 90% de desconto, parcelado em até 6 vezes 70% e até 12 vezes 60% de desconto. Das multas e juros. E nesta quinta-feira foram aprovadas na Câmara de Vereadores de Aparecida de Goiânia algumas reduções de tributos. Entre elas, foi retirada a cobrança do alvará sanitário para empresas que não tenham necessidade de um cuidado nesta área. O exemplo disso é o escritório de contabilidade que não tem por que pagar um alvará sanitário, já que não são de interesse sanitário. Então, com isso, 56% das empresas do município que antes pagavam a taxa de alvará sanitário, deixarão de pagar a partir do ano que vem.